Veja os momentos mais chibatas da 29ª rodada do Brasileirão. Eu sei que você não aguenta mais assistir, mas não desista. Eu já disse que eu não tenho mais paciência pra ver essas moscas mortas, eu não quero mais. Que isso, Chicó? Me ajude que eu não consigo dar conta de tanta ruindade, não. E já começa com uma pereirada gringa, soteudo do Santos, entrega paçoca com arroz de leite pra Lampatrick do Inter. E na sequência pediram pênalti, mas o infeliz estava impedido. Nesse gol perdido, até o mascote do Inter fazia. Mas o mascote deles é o Saci, Chicó. Mas fazia, João. No jogo entre vôzão e coelho, bisoíce do vovô nesse pênalti. Se for pra bater um pênalti desse, é melhor não ter, João. Ei, Laiá! Um beijo do João! O que tá demais também nesses times é os perus do goleiro. Vale meu padim padincisso, João. Foi a bexiga do montinho artilheiro. É, mas o goleiro fica mais envergonhado que menino cagado. E hoje tem gol do Gabigol. Só que não. Ei, Laiá! Ô, João! Já vi muita falta ensaiada, mas tiro de meta é a primeira vez. E ainda entregou o mel da cana pro outro, mas desperdiçaram também essas unidades. Agora essa é a entregada clássica. Aí tu recebe e vai-se embora na velocidade 5 do Creu. E toca de ladinho pra baralhas fazer 2x0 o dragão em cima do leão. Bora ver o início da jogada, porque mesmo com a bizonhada do Havaí, o gol do Atlético merece o selo 1xbet de qualidade. É a mais completa casa de aposta do Brasil, João. Você aposta em tudo quanto é campeonato e eles pagam rapidinho. Faça o cadastro, coloque o nosso código e seja feliz. Link na descrição. E pra não dizer que o Atlético não é um time generoso, devolveram a gentileza e o Havaí aproveita. É, Chico, até quando vamos ver essas atrocidades do futebol brasileiro? Não sei, João, mas eu acho que vai ser sempre assim. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da rodada 28 do Brasileirão. Ficou pau demais. Clique aí.